Imagine viver onde vibrações e frequências se conectam. Descolado, conta com um mix de conveniências que a Cidade Baixa oferece, sem contar a proximidade da Redenção, Centro Histórico e Orla do Guaíba. Beach é moderno e sofisticado e conta com exclusivos estúdios, gardens e coberturas de 32 a 79 metros quadrados com box privativo. O empreendimento oferece conforto e praticidade, além de uma infraestrutura com áreas de lazer e convívio, que acompanham o seu estilo de vida, com fitness na área superior, salão de festas, terraço, lavanderia e bicicletário. A Cidade Baixa